Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa doença também, mas nesse momento nós vamos falar sobre o Zé Filipe. Inclusive falamos na sexta, sobre o Zé Filipe, mas acontece que o Zé Filipe sai de casa após a doença e a noiva ficou desesperada. O Zé Filipe, a exemplo do que aconteceu com o Leonardo, com a Poliana Rocha, ele também foi diagnosticado com coronavírus. E o cantor deu a notícia a seus seguidores, inclusive quinta-feira agora, dia 17 de dezembro, e pegou toda a família de surpresa. Quem mais sofreu com essa informação foi a Virginia Fonseca. E o cantor, o Zé Filipe, ele explicou que saiu de casa, na casa que mora com a noiva, desde que percebeu que ele recebeu o diagnóstico. E ele disse o seguinte, galera, antes que me perguntem qualquer coisa, porque eu não estou em casa. Hoje eu vim dormir na casa da minha mãe, porque a gente fez o teste de Covid e eu testei positivo pela segunda vez. Por isso que eu saí de casa, eu queria... A Virginia Fonseca surgiu, então, aos prantos, por causa disso, lá no Instagram, contando que já estava com saudades do noivo e apesar do pouco tempo que ele ficaria longe de casa. E além disso, ao se despedir dos fãs, antes de dormir, ela esboçou sua tristeza. Zé Filipe acabou de sair de casa e estou chorando que nem uma retardada. Mas você sabe por que ela chorou? Ela falou isso, a noiva dele? Sabe por que ela falou isso, Newton? Porque quando você contrai o coronavírus, você fica com a tensão muito grande, porque muitos sobrevivem, mas também muitos morrem. E isso é uma preocupação. Será que ele iria reagir, como ele está reagindo bem, é jovem? E tem jovens que morreu. Veja aí o Enésimo agora, 46 anos, morreu. E tantos outros aí que morreram, outros desconhecidos, anônimos, que não estão nas mídias, que não são artistas. A gente aqui fala de artistas da mídia, mas o que está acontecendo fora talvez seja muito pior do que a gente tem no outro, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Por trás de tudo isso, por trás das câmeras, tem coisas piores acontecendo. E a gente só traz para você à tona essa informação de que é aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia dos artistas. Então, quando a gente fala de doença de coronavírus, este é o maior exemplo que nós estamos trazendo para você nessa tarde de segunda-feira, onde nós estamos começando o nosso programa Hora dos Famosos, trazendo essa triste realidade. Muitos artistas estão assim. Eu vou trazer daqui a pouco também uma outra informação do coronavírus, que é o Genival Lacerda, como é que está a situação dele. O filho dele, João Lacerda, se manifestou em relação a isso hoje pela manhã. E eu vou trazer já já essa informação de como está passando hoje o Genival Lacerda, até em função da doença. É um cara já idoso, é o senhor, tem comorbidade, certamente, e também está na mesma situação. Você viu que na mesma semana que nós falamos da D7 e Bruno, nós falamos do Genival Lacerda. A D7 já partiu desse plano. Vamos aguardar e pedir a Deus que não aconteça o mesmo com o Genival Lacerda. E já já eu trago aí, Newton, essas informações.